Há tempo. Seja um curto para o senhor prefeito, não é? Não é? Claro, pode ir lá, mas ninguém tira. Se me engolte, quanto vai? Tudo bem, tudo bem. O senhor Luiz está com moinho ainda? Está com mal, ele também é doença, você está vendo? Não precisa fazer uma coisa para ir lá. Agora precisa ver o nosso negócio, que eu ainda não estou terminando, porque eu esperava para eu melhorar, para eu mesmo ir em São Paulo. Mas se eu demorar, eu mando o João Marques, ele não pode indicar cargo, como você disse, agora não pode indicar nada. Não pode indicar cargo? Não. Só transferência? Só transferência, porque senão vai te parar. Depois, se você quiser, o João pode até marcar um dia, você vai junto com o deputado e pede para ele esse povo, ou vê qual é o deputado que trabalha, não é? O deputado não, o vereador? E tem um deputado bom lá, vamos chamar ele, o Candido Sampaio, se não tem muita melhoria do que o Candido Sampaio, ele está por cima agora, o Candido Sampaio. O que pedir para ele é uma. Não, mas o que vai pedir para... Opa, quem ele vai pedir, vai pedir para o Rô, o Curiante. Outro. É aquele que tem a maré, o deputado. Não, a transferência para mim, se eu olhei, seria interessante, que não eu escrevi na carta. E aquele lugar, tu não é, também me serve? Qualquer lugar do Rô, o Rô também serve para mim. Mas você não me entregou nada. Não, eu não pus, porque o Rô falou para mim depois, que havia a possibilidade de eu ir para a sessão dele, ele ir para a Penha, que para ele era melhor na Penha, não é isso? Aí, se fizer isso, está ótimo. Não, eu não me escreviu, não é, até agora não me escreviu nada. É, então. Mas ele, indo para a Jornal da Penha, ele está bom, é ali na fronte de... aqui é com o trem. E você sabe qual é o prédio do Noé? Sei, eu vou para a gente de Abreu, no 90, 94, 90, quase assim. Ah, mas não sabe o certo? Não, é para a gente de Abreu só, é a única prefeitura que tem ali na França de Abreu. Ele trabalha na segunda ou não é? É a Secretaria das Finanças também. Ah, é a Secretaria das Finanças? Ele também é a Secretaria das Finanças. E você? Ele também, só que ele está no Departamento do Tesouro, não é? Então, hoje à noite você me faz lá uma horinha, me faz um relatório assim, que você trabalha na... Como você fez aqui, Arnaldo? Secretaria das Finanças, R21. É. Palácio Imobiliário. Parque Virapuenta. É. E que implementar é a época pronta. E que pode ser a remoção para a rua Florencio de Abreu, que não é melhor para você? A Florencio de Abreu é melhor. Porque aí eu indo ali, eu posso ir trabalhar e ganhar pro labor. E se eu for em outro lugar, não tenho pro labor, porque aí eles vão me dar o horário à tarde. E à tarde eles não dão pro labor, né? E na parte da manhã, dão. E ali eu posso trabalhar na parte da manhã, né? E tem uma condição só. Também está ótimo. É. E aí ele tampouco. E lá... Isso aí eu pedi pelo deputado, mas tem que sair a ex ofício. Porque se for em conversa com o chefe de visão, não deixa sair. Você já fala com ele, isso aí tem que falar com o prefeito, isso aí é ex ofício. Aí se não, vai criar caso. Ele não deixa, porque eu já vou me transferir.